Kit Kat, chocolatória e casca recheada, linha chocolate ao leite, recheado com creme sabor, chocolate, wafer e focos de arroz. Assim como os outros Kit Kats da Chocolatória, é feito pela Topical. E realmente tô torcendo pra pelo menos o ovo ser melhor que os mini Kit Kats da Chocolatória, com os quais eu não tive uma experiência muito legal, a qualidade bem baixa. Achei legal que aqui tá bem protegidinho. Vem nessa embalagem com papel chumbo, vou abrir aqui pra vocês verem. Abrir não parece ter muitos crocantes não. A textura é maçudinha, mas ao passar a mão senti um pouco mais de crocância. Vamos ver na mordida como fica. Experimentei aqui e realmente fica difícil defender. Pra não ser injusto, o chocolate aqui tá um pouco melhor do que os mini da Chocolatória, mas gente, não é Kit Kat. Kit Kat tinha uma característica de ser um chocolate diferenciado, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas aqui se perdeu totalmente. Até que dá pra sentir um pouco mais de crocância do que parecia até, ela tá salvando um pouco o ovo. E alerta a formiga é máximo, porque é bem doce. Talvez se fosse mais barata a pessoa foi muito formiga mesmo até rolasse, mas pagar R$82,90 por um chocolate nessa qualidade é inadmissível.